Talvez essa que seja uma das, se não a história mais bizarra que eu já conheci dentro da indústria de jogos, essa indústria que eu vivo ela há quase 30 anos, né? Gosto muito de videogame, acompanho desde novinho, e eu nunca, pessoal, havia me deparado com uma situação dessa. Vocês lembram do jogo chamado Abandoned, né? Aquele game ali que surgiu, se eu não me engano, no ano passado, trazendo muitas especulações, ah, vai ser o novo jogo do Kojima, que tem isso e aquilo, o próprio game, quando ele foi ser, ele tava pra ser anunciado inicialmente, né? Eles fizeram muitas ligações com o próprio Kojima, né? Dando a entender que poderia ser o novo Silent Hill, as pessoas na internet foram lá, começaram a vasculhar aqui e ali, e acabaram encontrando ligações, entre aspas, né? Até mesmo localizações deixadas por um banner aqui no YouTube, o pessoal começou a vasculhar muito e levava realmente ao Kojima, né? Até na ocasião, eu fiz um vídeo aqui no canal, depois eles vieram a público, desmentiram, né? A Blue Box, que no caso é a empresa que está desenvolvendo, entre aspas, este jogo aqui, vieram, falaram que não, que eles não tem nenhuma ligação com o Kojima, que não queriam, né, causar esse tipo de confusão, que não é no game ali de Hideo Kojima, não é o novo Silent Hill, e que seria um jogo que eles estavam produzindo, e esse jogo sairia para a Playstation 5. Esse game, pessoal, inclusive, teve uma postagem no site do Playstation, tá? No Playstation Blog tem uma postagem falando sobre o Abandoned, e o game, inclusive, recebeu ali, né, uma espécie de um aplicativo dentro do Playstation 5. E, bom, pessoal, essa é a história padrão, tá? Depois desse aplicativo que saiu lá, que prometeria trazer um trailer, foi um teaser que tinha nada a ver com nada, o jogo não recebeu mais informação nenhuma, e caiu no esquecimento. E agora, recentemente, parece que o Abandoned realmente foi abandonado, tá, pessoal? É bizarro, olha essa história. A GameSpot, que eu acho que vocês conhecem, é um site pra lá de famoso, eles tiveram acesso a algumas informações do game, tá? Em alguns servidores, onde o nosso querido Hassan, que era a pessoa, não, Hassan Karaman, que é a pessoa, né, o diretor ali da Blue Box, que sempre falava pela Blue Box, que sempre dava as caras, né, sempre não. Uma vez ou outra aí, ele apareceu, e a GameSpot, pessoal, conseguiu acesso, tá, a algumas mensagens onde o próprio Hassan diz que Abandoned não tem um orçamento, né, pra conseguir prosseguir, e que o jogo realmente tá abandonado, tá? Além disso, ele diz que pra prosseguir com o projeto, ele precisa ganhar dinheiro com o prólogo do jogo, que até hoje ninguém viu esse prólogo, né? Em tese, era pra ele ter sido lançado no aplicativo que saiu para o PlayStation 5, prometendo ali uma experiência em tempo real e não sei o quê, que até hoje ninguém viu absolutamente nada. Então, pessoal, Abandoned realmente está aí, né, abandonado, o jogo certamente não vai virar absolutamente nada. E por que que isso aqui é tão bizarro? Pessoal, porque este game, ele foi anunciado para a PlayStation 5, ele saiu no PlayStation Blog, como que esse jogo, um projeto nada a ver com nada de uma empresa que ninguém até então conhecia essa tal de Blue Box Studios, eles tinham feito aí uns jogos pra mobile, que também teve um desenvolvimento meio parecido, que surgiu e sumiu e desapareceu, não sei o quê. Como que essa empresa conseguiu chegar até o PlayStation Blog? Como que essa empresa conseguiu fazer este anúncio, né, de um game para a PlayStation 5? Isso é muito bizarro, pessoal, é muito bizarro. E além disso, eles levaram durante muito tempo, tá? Eles tinham muita relevância no início, pessoal, por conta de todas as ligações, né, com Hideo Kojima, fez com que o nome da Blue Box e o nome de Abandoned ficassem muito em evidência. E vocês podem falar, pô, Colute, mas é culpa das pessoas, da internet. Muito pelo contrário, pessoal. Quem procurou esse hype, quem procurou todas as ligações, foi a própria Blue Box, né? Se eu não me engano, quando o jogo foi anunciado, eles disseram que a inicial do jogo deles era, começava com S, uma coisa assim que dava a entender que era um Silent Hill, tá? Eles foram procurando isso, eles quiseram isso. E quando a internet começou a anotar e ir pra cima deles, né, eles foram lá e falaram, não, não é isso, não é aquilo, não temos Hideo Kojima, isso, aquilo. Então, assim, pessoal, eles procuraram, eles foram atrás disso aqui, e essa história é insanamente bizarra, porque muita gente comprou essa ideia, até depois, né, quando a gente viu que não era realmente um Silent Hill, não era algo ali com o Hideo Kojima, né, a gente viu que a Blue Box ia lançar um aplicativo do jogo, eles prometeram trazer um trailer nesse aplicativo e tudo mais, o que não aconteceu, tá, pessoal? Realmente, teve esse aplicativo, foi adiado inúmeras vezes o próprio aplicativo, pra depois, quando você entrava no aplicativo, tipo, tinha um teaserzinho mínimo, sabe? Aparecia lá uma cena de um homem andando, uma coisa que não entregava nada, não agregava em absolutamente nada. Então, até hoje, ninguém sabe o que é Abandoned, ninguém sabe como que esse jogo funciona, o que ele é, o que ele seria, o que ele vai ser, porque não tem nenhum tipo de informação. Foi um game criado num hype ilusório, numa coisa ilusória, que virou, né, de certa forma, algo muito grande dentro da internet, as pessoas foram comprando essa ideia, e o jogo foi ganhando muita repercussão. Eu não sei, assim, falando sinceramente, pessoal, se isso aqui era uma coisa planejada por esse Hassan Karaman, se ele, sei lá, de alguma forma conseguiu ganhar dinheiro com esse negócio, porque a história é muito mal contada, a história realmente é bizarra, tá? Tem aí, né, um servidor do jogo, que você pode entrar em contato com os desenvolvedores, né, que a gente não sabe quem são, quem mais fala é esse Hassan Karaman, e até pessoas que estavam por lá e pediu informações, eram ameaçadas de serem banidas do servidor em questão e etc. Foi por lá que ele também deu as informações, que a própria GameSpot conseguiu ter acesso, mas realmente eu nunca havia me deparado com isso, de um game que foi anunciado, teve, de certa forma, um apoio aí de uma empresa, né, como a PlayStation, e depois o jogo simplesmente era uma farsa, era uma mentira, era uma mentira, isso aqui certamente nunca nem deve ter existido, e o termo Abandoned, de certa forma, pode até mesmo ter sido uma brincadeira com a nossa cara, uma brincadeira com a cara do público, né, que hoje você olha pra trás e fala, pô, realmente, o jogo foi abandonado, então se você tá parando pra pensar que isso aqui pode não ter passado de uma brincadeira muito grande, pessoal, muito grande mesmo, e eu sei que podem ter pessoas até hoje, tá, que ainda acreditam que Hideo Kojima esteja envolvido com isso aqui, e não, tá, galera, não tá, o Kojima tá fazendo Death Stranding 2, certamente deve ser anunciado muito em breve, quem sabe aí no evento da Xbox, né, que vai ter o showcase, aparentemente o Kojima pode estar por lá sim, tá, e pode ser que ele faça o anúncio lá, nesse showcase do Xbox com a Bethesda, mas o Kojima tá fazendo Death Stranding 2, ele não tá trabalhando com isso aqui, certamente, tá, e a gente sabe que Silent Hill deve sair, o jogo realmente deve receber, né, muitas versões novas, saíram aí rumores novos pela Konami, que vai ter remake, isso e aquilo, então Abandoned, certamente não passa de apenas uma grande brincadeira, né, uma grande geração de sarro com a nossa cara, né, olha o nome do jogo, é muito sugestivo hoje, você vê que o Abandoned, ele foi abandonado, né, então, esse Hassan Karamo aí vai saber quem é, né, realmente essa pessoa aqui, muitas pessoas quando ele apareceu a primeira vez, né, disseram que, não, é um programa que tá fazendo isso, simulação disso, daquilo, ficou uma confusão gigantesca, até hoje, a gente não sabe qual é que é da Blue Box Studios, mas, certamente, pessoal, o Abandoned está abandonado, uma grande farsa, uma grande mentira, que infelizmente, muitas pessoas compraram, olha, em quase 30 anos aí, vivendo videogames, né, jogando isso diariamente, acompanhando a indústria, eu nunca pensei que eu fosse me deparar com uma situação dessa, com uma história dessa, mas, fica aí, pessoal, aprendizado, tá, Abandoned realmente é algo simplesmente bizarro, vamos aguardar os próximos passos, eu vou trazendo aqui pra vocês, as atualizações, podem deixar, mas, o que que vocês acharam dessa história, pessoal, o que que vocês aí, conseguem acreditar nisso ou não, tá, comenta aqui embaixo, no campo dos comentários da opinião de vocês, se vocês curtiram o vídeo, querem apoiar com like, com gostei, eu agradeço demais, pessoal, ajuda bastante a gente aqui dentro, se você não tá inscrito no canal, e também quiser se inscrever, será muito bem-vindo por aqui, certinho? No mais é isso, pessoal, vou ficando por aqui, um forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo, valeu, falou, e sia! e sia! E sia!